Viu d'água Riacho e rio Correm no meio do mundo Correm no meio do mundo Vão mordiar Meu sertão Correm lentas e maldosas E com elas vai a vida Leva a graveta e domente Feito de madeira e gente Nas águas da despedida Nas gaiolas Carranca, furgenta, bicho bravo Fim d'água Riacho e rio Correm no meio do mundo Correm no meio do mundo Correm no meio do mundo Vão molhar Vão molhar Meu sertão Só pegando uma gaiola Da sumiço pelo mundo Ou então ficar aqui Enterrado numa rede Desenhar Desenhar horto de morte Correm no meio do mundo 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 Vão molhar Meu sertão Os telhados do arruado, feito de palha vazante Remanso da valentia, pilão arcado na praça Cento, sede e nobreza, casa de bater do chão De reboco e de pobreza Cento, sede e nobreza Fio d'água Riacho e rio Correm no meio do mundo 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 Correm no meio do mundo